Por isso o cuidado com esses pequeninos, quando pensamos, quando sentimos, quando falamos e assim sucessivamente. Porque se uma palavra tem o poder de matar ou de gerar vida, um sentimento adoece o outro também. Quando eu estou apenas sentindo raiva de alguém e se esse alguém não estiver vigilante, uma própria amiga, que eu não vou falar o nome, às vezes ela entra num ambiente e leva uma paulada. A invigilância num simples ambiente, que às vezes a gente não pede licença para entrar, não se equipa para entrar, não está vigilante. E às vezes nos sentimos mal em determinados ambientes e queremos culpar os ambientes. Nós somos semelhante a flor de lótus. Eu posso me deixar transformar pelo pântano ou posso transformar o pântano em lótus. Eu que vou escolher. Então não existem ambientes que vão me destruir. E eu é que vou me comportar, às vezes, de forma indevida naqueles ambientes. Porque se você vê nas obras de André Luiz e outras obras, nesses ambientes chamados de umbrais, onde seres estão passando por uns corretivos, por umas torturas, e quando chega o momento deles despertarem, deles serem resgatados, os próprios seres que estavam se servindo de instrumento para torturá-los, te levam até lá em segurança, te entregam o elemento, te traz até na fronteira em segurança e não tocam em você. Quer dizer, as trevas à cerveça da luz. Tudo que existe é o bem. Tudo que existe é a luz em suas várias frações. Tudo que existe é amor nas suas várias expressões. Por isso esse cuidado a cada dia. E aí